Eu considero o Wesley um grande artista. Ele é uma das principais referências da nova figuração brasileira, um artista que teve um papel fundamental na formação de toda uma geração de artistas naquele período. Em um momento em que a arte brasileira estava muito focada na abstração, nos movimentos concretos, no abstracionismo informal, ele é um artista que traz um conjunto de inovações muito importantes. O primeiro deles é uma inovação temática, com a volta à figuração e com os seus retratos, os seus trabalhos que são muito profundos, psicológicos, que têm uma série de camadas, de dimensões. Mesmo essa obra que está aqui ao nosso lado, isso é um retrato. E ele começa com um retrato simples, mas ele passa a trazer uma série de dimensões mais analíticas, introspectivas, buscar a personalidade do retratado, explorar a vida dela, e o que faz com que a obra se torne muito interessante. Uma segunda característica que eu considero muito importante no Wesley é a inovação em termos de técnica. Ele é um artista multidisciplinar, ele incorpora nos seus trabalhos a pintura, o desenho, a assemblage, ele coleta elementos soltos para criar a composição. E isso cria um dinamismo na obra que é muito, muito atrativo. Lembra muito Rauschenberg, lembra muito a produção internacional daquele momento. E acho que mesmo dentro dessa visão técnica tem algumas dimensões como a apropriação de imagens, que vem a ser um conceito dominante na arte contemporânea e que a gente já vê presente na obra dele. Se nós olharmos esse retrato novamente atrás de nós, todo ele foi construído a partir de um desenho de rua feito em Paris, em 1970. Ou seja, ele parte de uma apropriação de uma obra feita por um outro artista para construir o seu trabalho. E quando eu olho para o Wesley, a partir dessas três dimensões, dessa questão mais cerebral da relação com o Wesley, do entendimento, da inovação que ele trouxe nos diversos campos, tem também uma relação muito emotiva conosco. Ele é um artista que sempre me tocou muito, sempre esteve presente na nossa trajetória como colecionador, como apreciador de arte. Esse quadro aqui é o mais antigo do conjunto e mostra o Wesley ainda como discípulo do Karl Plattner. Essa estrutura um pouco sisuda, sóbria, tem uma sobriedade aí, não só na cor, mas a gente sabe que a relação dele com o Plattner envolvia também um conflito, no sentido de que o Plattner não reconhecia nele um pintor vocacionado. Porque o Wesley, como a gente viu, é um turbilhão. A ação dele, ela vai sempre superar essa coisa da paciência, do elemento paulatino, das camadas, da têmpera. O Wesley, ele parte por uma disrupção. Então, esse trabalho, enorme importância histórica, porque mostra ainda o nascimento do experimentalismo. A gente vê aqui também uma adesão com o mitológico, que eu acho que é a origem dessa metalinguagem, que vai se desdobrar e vai se aticular em várias ações. Mas aqui é um pouco o ovo, ainda o ovo a ser quebrado para que a coisa seja efetivada. Um trabalho notável, muito impressionante. A ideia de que o trabalho do Wesley se relaciona com uma estética oracular, ou seja, que a arte é uma forma dele não definir quem é a identidade dele, mas de ele descobrir quem ele é, através da incorporação da cultura oriental. E, no caso aqui, um oráculo que é o mais tradicional oráculo chinês, que é o I Ching. Esse hexagrama aqui é o hexagrama 21, morder. Morder pressupõe a superação de uma barreira que está separando dois universos que poderiam conviver. Na parte superior, você tem toda uma questão aqui que é ligada à própria história da arte e à história da arte moderna. É o hexagrama que é, na verdade, não é um ícone, é uma coisa entre uma figuração e uma abstração. E essa mordida, essa fusão, é a fusão que o Wesley promoveu, não sozinho, mas promoveu a aproximação radical da cultura japonesa com a cultura brasileira. Ele foi o primeiro artista brasileiro a ter uma mostra relevante em Tóquio, numa galeria comercial e no Museu de Arte Moderna de Tóquio, na 8ª Bienal, em 1965. Ele é premiado também nesse processo, quer dizer, não só um aspecto divinatório, mas vai para o Japão e consagra como artista. É uma experiência de revelação para ele. Exatamente quando ele pinta o I Ching, ela tem todo o sabor da pincelada. O elemento oriental e o elemento ocidental. O elemento de elevação espiritual com o elemento mais mundano. Bom, esse conjunto notável de obras do Wesley é quase uma espécie de caderno de viagem em relação à viagem que ele fez ao Japão. E é um momento permeado de gratidão e de consagração, porque ele passa de uma figura não conhecida para uma celebridade. Ganha muitos presentes, tem essa possibilidade de ser compreendido, de comunicar. Esse primeiro, que se refere à árvore, você pode ver que a árvore, que tem uma coisa incontinente, natural, apresentada um pouco dessas manchas aqui, que a gente poderia ver no expressionismo abstrato norte-americano, no quadro do Francis Klein, por exemplo, esses aspectos vegetais, eles estão quase como estruturalmente amarrados e editados dentro da pintura dele. Aqui também, nesse espaço, que é relativo também ao próprio piso de um jardim oriental, de um jardim japonês, onde você tem esse jardim de pedras, esse elemento, também é uma coisa que vai dar ação de uma coisa estritamente pictórica para uma objetualidade bastante palpável, porque o quadro contém essa pedra. Eu acho que esse quadro também vale uma menção interessante em relação ao posar junto, que é o título desse segmento, posar junto no sentido coletivo, o elemento que ele encontrou também no Japão, mas aqui ele está se colocando nesse cenário. O quadro onde a gente vê essa máscara feminina, que é inclusive uma máscara perfurada, ela deriva também de uma espécie de autorretrato, porque aqui há uma figura masculina que acaba se eclodindo nessa máscara oriental, que é o prêmio que ele ganha. Para ele, o prêmio ideal, e essa máscara é feminina, era justamente essa busca obstinada de solução desse problema. O último trabalho é o mais ocidental de todos, certamente, porque de fato ele tem uma espécie de estilização, quase kit, bem ornamental, mas um kit, exatamente um kit que é elaborado num processo de... Não é conflituoso, mas esses quadros, eles têm essa coisa de uma amarração, eles são amarrados um pouco, articulados com uma espécie de biombo, que tem essas várias fases. A empatia do Wesley com o Japão é um legado gráfico da arte japonesa. Esse, de fato, é uma união de mundos, mas de viagem de retorno ao Brasil, à sua aldeia, depois de visitar o mundo. Esse trabalho aqui, ele é composto, basicamente, por elementos gráficos, que é um domínio do Wesley. Aqui nós temos uma outra viagem do Wesley, marcante, que é a viagem para Los Angeles. Esse trabalho é feito em Los Angeles. Uma espécie de uma carta, que ele não usou um pincel, ele usou um estilete, ele cortou, compôs isso. Não tem a presença do pincel aqui, tem a presença dos elementos gráficos, porque ela é uma linha, parece uma linha solta, feita à mão, mas ela é toda gráfica. Mas o Wesley também tem um pouco isso. Ele quer fazer o quadro sem precisar fazer, quase como se fosse uma espécie de mensagem que ele recebe e materializa. O Wesley sempre elogiou a capacidade que um artista teria de incluir o elemento disruptivo do humor. E aqui, esse elemento disruptivo do humor, e o mesmo da apropriação, uma coisa, ela está conjugada com o erótico. Mas aí o erótico mesmo, né? Porque esse quadro é uma espécie de statement também, de Los Angeles. E esse trabalho fala de art and technology, claramente, no sentido de que ele está usando expedientes gráficos, que não são expedientes manuais, né? De novo. São expedientes que são dados pela técnica fotográfica, a imagem técnica, que o Wesley tanto amava também. Esse trabalho aqui é de 69, portanto, exatamente nesse momento em que o Wesley está passando por essa retomada do retratismo, porque ele, ao retornar ao Brasil, ele também retoma o retratismo como um ofício mesmo, né? Como uma prática que permitia, inclusive, uma sobrevivência do ponto de vista da venda dos quadros, né? Como um métier mais clássico, mais tradicional. Entretanto, o quadro guarda também a memória dessa vontade de sair da esfera, da pintura, do próprio retrato, para a esfera do espaço prosaico. Dessa obra está incluída na exposição da iconografia botânica. Você tem uma planta real. Ela não é uma planta que está no espaço da arte, ela é uma planta que está viva no espaço vital, né? No espaço do espectador. É uma obra que marca um tempo, né? Uma época, exatamente, onde o artista, estrategicamente, tinha que pensar no desenvolvimento do seu trabalho. Ele vai em direção ao projeto ambiental ou ele retrocede ou retoma o ofício do retratista que o identifica como profissional, como artista. Uma coisa que é inevitável lembrar adiante dessa instalação é a questão do elemento primitivo da antropofagia do Oswaldo de Andrade. Aqui tem a bandeira do Estado de São Paulo, que é uma bandeira que tem o mapa do Brasil. A tese é muito simples de que o primitivismo, que no caso europeu era um elemento estranho, exógeno, no caso do Brasil, era uma coisa corrente, uma coisa naturalmente viva. Esse dispositivo, essa instalação, é um trabalho em processo e também, ao mesmo tempo, implica uma ideia de um ritual, de uma ritualística. Tem alguma elevação, um aspecto talvez um pouco sacralizado. Isso também mostra, muito claramente, uma coisa que o Hélio Edzica identificou no processo do Wesley, que ele foi pioneiro da arte ambiental no mundo. Ele, inclusive, tem um aspecto do percurso do espectador ser, mais ou menos, um é mediado, conduzido pelo artista. O vetor da obra dele é um vetor de experimentação do espaço da instalação. A instalação é um espaço onde você tem a convivência no mesmo lugar do que é artístico e do que não é artístico. É o processo experimental. O Wesley tem um depoimento onde ele diz que acha que um artista que projeta uma obra e realiza, ele é um artista mediocre. Neste quadro, o mito de Narciso, o Wesley usa a representação de Sônia Braga. E o próprio mito, onde ele se olha no fundo do lago, o Wesley capta esse momento da Sônia Braga e consegue aumentar esta imagem dentro da sua obra, usando curvas francesas, usando colagens e desenhos. Então, ele representa o feminino deste mito. O Wesley, como bom do champiano, acreditava na apropriação, acreditava na arte como cosa mentale, como pensamento que vai ser posto em prática. A arte passar de uma cultura ótica, retiniana, para ser uma coisa muito mais ligada para a memória tátil, a relação processual e as contingências da vida. Muitas vezes, ele se reutiliza de uma coisa pronta, que o ready-made é o fundo do trabalho. E aí, os signos mais indiciais, um índice, uma pegada, que ela é um elemento ótico, mas ela foi elaborada dentro de uma coisa tátil. Esse quadro, na verdade, ele é composto por uma pintura e uma apropriação, uma espécie de álbum de fotografia. O de aqui é uma lembrança efetivamente amorosa. Um cartão postal com uma figura tantra, de sexo tântrico, e aqui uma foto de uma ex-namorada, uma ex-namorada que sobreposta a um lançamento de um foguete que está soltando essa energia. E eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo que tem esse caráter talvez um pouco mais explícito, fácil, kit, por que não dizer, ele tem uma estruturação quase clássica, uma situação de hiper-emolduramento, super estruturada, super hierarquizada. Tem, mais uma vez, um elemento de ready-made que vem um pouco para amarrar esses mundos, amarrar o mundo da pintura ao mundo da fotografia, quer dizer, uma aproximação desses universos que aparentemente podem estar distantes também, no contexto da arte, da alta e da baixa cultura. Um tratado milenar sobre a sexualidade, uma coisa assim talvez mais imediatista, um prazer mais rápido. I first discovered Wesley's work when I was writing my PhD and collaborating with Tate Modern on the EY exhibition, The World Goes Pop. The two works by Wesley that were most illustrative in this phase were the series of ink drawings titled Vigas and the installation that ultimately traveled to London for The World Goes Pop, which is called Trapezio o uma Confissão. I saw Trapezio when I first visited the Roger Wright Collection in São Paulo, which is now housed in the Pinacoteca do Estado. It's interesting because we first must read the title of the work and for months it appeared on the checklist as Trapezio o uma Confusão, meaning a confusion instead of a confession. and it's interesting because there is a lot of confusion relating to Wesley's work and its meaning within his own cultural milieu. Seeing this work was quite cathartic, especially within a very explicitly pop collection. I don't know how to do the work was the only thing Legenda Adriana Zanotto